Para a gente trazer mais um relato de maus-tratos em Santa Catarina, ato de covardia, ô Marilice Teatro. Fernando, eu estava tentando me lembrar dos outros casos dessa semana, agora eu me recordo de um de Blumenau, que nós falamos, um outro de Balneário Camboriú, que tinha aquela imagem, inclusive, que é... Foram esses essa semana. Não, e acho que teve mais um ainda. Se não me engano, esse já é o quarto caso de maus-tratos animais que nós estamos mostrando. Dessa vez, foi na cidade de Porto Belo, cães e gatos foram encontrados em um local totalmente insalubre, Fernando. Bom, as proprietárias alegaram que não entendiam que aquilo ali pudesse colocar em risco a vida dos animais. Vamos entender agora, com a Cris Pinheiro, exatamente quais foram as palavras dessas proprietárias, como elas se defenderam, o que exatamente alegaram as duas proprietárias dos animais. Cris Pinheiro, bom dia para você. Bom dia, Cris. Bom dia, Fernando, Maria, você que nos acompanha aqui pelo SCC Meio Dia, para a gente encerrar a semana, sexta-feira, com mais um caso triste de maus-tratos a animais, né? Nós estamos aqui no MOG da Barra, em Itajaí, a gente vê muitos animais passando por aqui, a gente fica feliz, né? Quando ver que os tutores cuidam dos animais. Mas, infelizmente, esse caso, a gente tem que registrar, aconteceu ontem, no início da noite, no bairro Perequê, em Porto Belo, as equipes da Polícia Militar, do Grupo de Resgate de Animais, e também no Meio Ambiente, chegou nesse apartamento, onde moravam duas mulheres e doze animais, onze gatinhos e um cachorrinho. De acordo com a polícia, quando chegou, o cheiro era muito forte de urina, muitas férias, totalmente sujo, muitos restos de comida, de ração, de pacotes, de ração, enfim. E os animais vivendo ali, naquele local insalubre. Para a polícia militar, as mulheres relataram que não tinham tempo e se sentiam muito cansadas para limpar esse local, então deixavam assim. As duas, claro, foram presas e encaminhadas à delegacia de Itapema. Eu entrei em contato com os delegados, mas ainda não recebi informações sobre o que aconteceu com elas, se elas vão responder, lembrando que maus-tratos é crime, né? E podem ser, pegar de dois a cinco anos de reclusão, multas. E, claro, elas ficaram, perderam a guarda desses animaizinhos, que agora estão com esse grupo de resgate de animais lá em Porto Belo, estão passando por reabilitação e já estão prontos para adoção. Então, se você mora em Porto Belo ou região e deseja adotar um desses gatinhos, a maioria são filhotinhos, viu, Fernando e Maria? E tem um cãozinho que é mais idosinho. Pode entrar em contato pelo 47996519961. Volto com vocês ao estúdio. Muito bom, obrigada, viu, pelas informações, Cris. Bom para a gente entender, né? Mas que triste essa notícia, mais uma, é a quarta nessa semana. Na segunda-feira, Fernanda, a gente vai fazer um bate-papo aqui no nosso estúdio com uma delegada para justamente explicar para as pessoas como esse maus-tratos pode ser considerado crime, como as pessoas podem denunciar, né? Você está vendo alguma coisa no teu bairro, no teu vizinho, que você fala, não, isso aqui não está certo. Como proceder nesses casos, né? Como avaliar isso para tomar a melhor providência? Nesta segunda, aqui no Sofá do Meio Dia. Agora a gente vai falar do frio, Maristão.